Olá, estamos aqui. Nesse vídeo de hoje, eu selecionei algumas plantas chamadas de raras, gigantes. Da minha coleção, eu selecionei algumas, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito extenso. Então, eu selecionei algumas que eu vou apresentar para vocês. Essa aqui ainda está jovenzinha, é a Virginia Lee. Ela é uma planta que sai carângulas, que é essas alterações nas folhas. Ela fica num colorido muito bonito. Essa aqui ainda é jovem e, devido ao tempo, que tem chovido bastante, ela perdeu um pouco ainda a tonalidade dela. Ainda não está no potencial máximo dela. Então, é uma planta jovem, é Virginia Lee. Agora, uma outra num tom de cor diferente da Virginia Lee. Mais uma mistura, né? De um rosado e um milho. Essa é a Red Trump. Red Trump é uma planta importada, muito linda. Ela fica gigante e com esses babados, né? É muito bacana. Eu gosto, eu acho ela muito linda. É uma planta de encher os olhos, né? É uma planta rara. Aqui, nós vamos ver agora. Essa é a Saara. Ela tem um azulado, um verde azulado com as bordinhas, num tom meio rosado, né? Linda. Essa está com haste floral. Olha a florzinha dela. Muito linda. Normalmente, essa haste, ela é cortada, né? Porque a haste tira um pouco a força da planta. Então, a gente corta essa haste para deixar a planta ficar mais saudável. Essa eu ainda não cortei. Não demora para fazer esse corte. Um tom verde também, que eu acho linda. Essa planta foi um sonho em muito tempo. Primeiro eu sonhei com ela até poder adquirir. Essa é a Quindine. É uma planta também que dá muitas carâmpulas. Ela fica bem cheia dessas penudas nas folhas. Tem gente que diz que não gosta das plantas com carâmpulas, mas eu já sou apaixonada. Eu sou encantada com essas carâmpulas que essas plantas dão. Algumas gigantes ficam só de babado, como foi essas que nós vimos. Nessa área não tem carâmpulas, nem a Red Trump não dá carâmpulas. Só um babado bem bonito. Agora, essa dá carâmpulas. A Virgínia ali vai ficar também cheia de carâmpulas. Falando em carâmpulas, vamos passar para essa aqui, que é a Vulcandox. A Vulcandox também. Se observarmos aqui na folha, já tem vários altinhos aqui. São carâmpulas. Ela está um pouco estiolada. Se a gente observar aqui o tronco dela, está bem grandinho. Está estiolada, precisando um pouquinho mais de sol. Mas é uma planta linda. E nós temos mais três para terminar. Essa aqui é a Godzilla. Godzilla. Essa foi, ela foi cortada há pouco tempo, foi decapitada há pouco tempo. E essa não dá carâmpulas. Só o babado também. Olha o babado dela, a cor que linda que fica. Uma mistura de um verde com um rosado, com um vermelho. Maravilhosa. Passando para um tom mais escuro, nós temos aqui a Valentini. Valentini. Essa mais, um tom mais escuro, um negro com um mar de vermelho, rosado, mais pontas. Linda também essa planta. E, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos ver hoje a Echeveria merida. Também escura. Essa também não está muito grande ainda. Essa é um filhote. Ela foi decapitada. Ela ainda vai desenvolver. Foi trocada de vaso há pouco tempo. Então, ela vai desenvolver. Vai ficar bem lindona. Então, é isso. Por hoje, vocês viram algumas plantas gigantes, plantas importadas, plantas que fazem parte da minha coleção. Essas eu ainda não tenho nenhuma muda disponível. E são plantas que estou fazendo, eu trabalho com elas. Em breve nós teremos aí mudas disponíveis.